Mais do que na primeira, arrematou 5 durante os primeiros 45 minutos a equipa Algarvea. Diago Manso. Tenta agora esticar-se um pouco no relevado o Trofense. Boa jogada de Modzino. A meter na área Modzino. Tentar o último passo. O corte é de Gonçalo Silva. Ainda Modzino. O cruzamento do Marfinense. E marca! Marca! Para o Trofense. Marca por intermédio de Pazú. No segundo poste. A cabecear para o segundo golo. 2 a 0 para o Trofense. É um cruzamento de excelência de Modzino. E o 2 a 0 para a equipa da Trofa. Marca Pazú o seu quarto golo na Liga Portugal. Sabe segue.